Caixa misteriosa de 100 reais Eu fui em um evento de anis E eu pensei em comprar um desses bonecos maneiros Mas eu olhei pra cima e tinha isso Cara, isso não pode aparecer na frente de alguém curioso que nem eu Eu comprei duas Uma já me decepcionou horrores Mas a outra nós vamos abrir agora E ela foi mais cara, então eu espero que tenha um negócio maneiro aí pelo menos Cala, vamos nós, o primeiro item da nossa caixa é O livrinho de sacanagens do Kakashi Ô louco, Gusto, é maneiro É maneiro, mas eu tenho três desse aqui, velho Próximo item é o mousepad do Naruto Ó meu Deus, que alegria, realizei um sonho, galera O próximo item é uma bandana da aldeia da pedra Na moral, quem que gosta da aldeia da pedra, velho Jesus amado O próximo item é cards de One Piece Na moral, se eu não vir os ouros sem camisa, eu vou ficar pistó Mano, quem que é pepugue, velho O próximo item é um bonequinho do Apple Eu odeio o Apple Eu vou meter logo ele na tigela do Bruno aqui, tô nem aí O próximo item é esse colarzinho aqui nesse anipo que eu nunca ouvi falar na minha vida Muito lindo Aldeia da pedra, eu te odeio E o último item é esse boneco Nossa, achei maravilhoso Nunca vou usar na vida Eu devia ter comprado esses bonecos, mano